E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui os comentários da renovação durante esse show sobre o jogo contra o América Mineiro e como vai a preparação do Flamengo para sentar o Grêmio nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Vamos ver também o mercado da bola, como anda e a situação do Claudinho. E se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like para o acesso, porque o canal vai ajudar bastante. É, créditos, jogo aberto, certo? Desenvolvimento, o link vai estar na descrição. Valeu, vamos pro ver. Empates, porque o Flamengo primeiro foi surpreendido pelo América, conseguiu no finalzinho um resultado de igualdade, mas ficou um sinal de alerta e o São Paoli estava bem no estilo Abel Ferreira, ele, hein? Estava bem nervoso o São Paoli e chutou o microfone também, porque isso a gente já criticou quando o Abel fez, todo mundo criticou, colocaram o dedo, não pode, é um absurdo. E aí, não vamos falar agora do São Paoli também? Pouco mais de um ano depois, a torcida do Flamengo pôde rever o famoso quarteto mágico, formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol começando uma partida. A última vez que isso aconteceu foi em maio de 2022, na vitória diante do Fluminense. A primeira boa chance do Flamengo contra o América Mineiro começou com Everton Ribeiro e Gerson, por pouco, não abriu o placar. Pouco depois, Bruno Henrique serviu Arrascaeta, que não conseguiu achar Gabigol. Depois de um início mais intenso, o jogo esfriou e só voltou a esquentar no finzinho, quando Bruno Henrique, por pouco, não finalizou para as redes. Na segunda etapa, a tensão tomou conta das duas equipes e foram poucas as oportunidades de gol. As melhores do Coelho. Na primeira, Daniel Borges foi cruzar e a bola tocou o travessão. Depois foi a vez de Rodrigo Varanda quase marcar para os mineiros, até que Felipe Azevedo pegou a sobra dentro e abriu o placar. O Flamengo abusou das bolas aéreas, mas foi numa delas que encontrou seu gol. Vitor Hugo, de cabeça, deixou tudo igual, um a um. Com o empate, o Flamengo perdeu a oportunidade de se manter na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Enquanto o América Mineiro chegou a 12 pontos, mas segue na zona do rebaixamento. Hoje nós fizemos um grande jogo, a gente está lamentando o empate com o Flamengo dentro do Maracanã, essa é a verdade. Por quê? Porque nós fizemos um gol que foi anulado, fizemos um outro gol, perdemos outro em seguida, que poderia ser o 2 a 0, decretando a vitória. E aí a gente toma um gol nos acréscimos. O time acelerou muito a cada jogada, não entendiu bem os tempos de ataque. E essa situação com um rival que perseguia individual nos provocou um pouco de desesperação. E, bom, acho que nesse tipo de partidos o Flamengo não se sente cómodo. Não esteve cómodo mesmo. Agora, teve um lance também polêmico envolvendo o Ayrton Lucas, um pedido de pênalti para o América no Mastriani, e que a arbitragem acabou não se manifestando. Mas fora isso, a gente vê que o Flamengo... Aí o lance, ó. Ah, foi nada. Não, só estou mostrando que é um lance de pedido. Foi nada. Foi nada. Eles pediram esse empurrão, né? É, foi nada. Nada, nada, nada. A arbitragem não marcou. E, de qualquer maneira, o Flamengo demorou para se encontrar no jogo, demorou para entender a postura implementada pelo time do Wagner Mancini. E até depois da partida, os jogadores do Flamengo falaram o seguinte, não é possível que uma equipe como essa esteja brigando pelas últimas posições. Porque o América tem hora que ele apresenta um futebol de muita qualidade, surpreende os adversários, em outros momentos ele é uma presa fácil. Ele tem que definir ainda o que ele quer. Loirão, você lembra com o Abel de vez em quando nas coletivas ele falava assim, ah, contra o Palmeiras os times vêm, jogam de uma forma, não sei o que, ajudam a vida e tal. É a mesma coisa contra o Flamengo. Claro. É o jogo da oportunidade, é o jogo da visibilidade. O América, além da questão da classificação, vai jogar contra um Flamengo, que tem um time muito qualificado. Os caras querem fazer o melhor jogo, querem fazer o jogo da vida. Por isso que dificultaram a vida do Flamengo. Agora é um resultado que não estava provavelmente previsto nas expectativas do São Paulo e do time. Porque é aquela, ah, vou fazer os três pontos, vou ficar ali na vice-liderança. Agora o Grêmio volta à segunda colocação do campeonato, e com um jogo a menos. Um jogo a menos, um jogo, a gente vai falar um pouquinho mais a fim do jogo do Grêmio, mas foi uma vitória importante, apesar do volume do jogo do Galo ter sido melhor. Vai ter rapidinho, né, de acordo com o colônio do Flamengo, o Zanetti recusou a proposta do Flamengo, o Flamengo tenha feito por 15 milhões de euros. O Zanetti está pedindo 25 milhões de euros. Acho que o senhor me manda 131 milhões de reais. Coloca nos comentários, tá certo? Se você compraria ou não. Carta o jogo aberto, o link vai estar na descrição, tá certo? E se é novo para quem não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. E se inscrever no canal, vai ajudar bastante.